Professores da Rede Municipal de Ensino de Pato Branco realizaram protesto para cobrar o reajuste salarial. A ação foi realizada na Praça Getúlio Vargas com a organização do Sindicato dos Professores. Segundo o levantamento realizado pelo Sindicato dos Professores aqui em Pato Branco, a defasagem no salário dos profissionais da Rede Municipal de Ensino já é de 43%. Fizemos uma assembleia no dia 29 de março, onde foi decidido por unanimidade entrarmos em estado de greve. O estado de greve é um momento de mobilização e negociação com o Executivo Municipal. As nossas reivindicações, elas vêm de uma defasagem salarial em torno de 43%, né, entre educação infantil e ensino fundamental. Também estamos reivindicando mais pessoal de apoio, pois temos salas superlotadas, crianças com deficiência sem o apoio pedagógico devido, né. Também a questão que estamos recebendo o nosso salário em torno de sempre um terço, né. O ano passado o nosso salário teria um reajuste de 33,24% e a Prefeitura nos deu somente o 10,8% que foi a inflação. A Prefeitura Municipal informou que os pisos salariais definidos em lei são respeitados em Pato Branco e caso os índices reivindicados pelos professores fossem aplicados, o município ficaria insolvente. Atualmente, 100% dos recursos do Fundeb repassados a Pato Branco, 52 milhões de reais anuais, são utilizados para pagamento da folha salarial dos professores municipais.